A Claridade do Amor É a saudade da morena Do fulgor da lua vermelha Iluminando a intensidade da mulher e do meu boi Sincronizando este bailar O garantido é mais amor O encantamento de um brinquedo Pra criança que existe em mim Vem colorir campo de flores metadinhas Sobre orquídeas, rosa, vermelho e flamboyant Sinto uma viagem adornada dos caminhos A sonhar com a perfeição Na arena ou na base acontornando O movimento geométrico a vibrar A pele absorve a energia que dilata Minhas veias de afeição O garantido balanceia Com a performance da vida Ensinando a ser feliz e amar Vamos cantar, vamos dançar, vamos brincar Boi, 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 boi Viva o boi Gira o boi Garantindo o esplendor na evolução Boi, 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 boi Viva o boi Gira o boi Garantindo o coração do nosso amor A claridade do amor É a saudade da morena Do fulgor da lua vermelha Iluminando a intensidade da mulher e do meu boi Sincronizando este bailar O garantido é mais amor O encantamento de um brinquedo Pra criança que existe em mim Vem colorir campo de flores, metadinhas Sobre orquídeas, rosa, vermelho e flamboyó Sinto uma viagem adornada dos caminhos A sonhar com a perfeição Na arena ou na base Contornando o movimento geométrico a vibrar A pele absorve a energia que dilata Minhas feias de afeição O garantido balanceia Com a performance da vida Ensinando a ser feliz e amar Vamos cantar, vamos dançar Vamos brincar Boi, 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 boi Viva o boi Gira o boi Garantindo o esplendor da evolução Boi, 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 boi Viva o boi Gira o boi Garantindo o coração do nosso amor Gira o boi Música 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 Legenda Adriana Zanotto